Diretamente, Estorz Lováquia Estorz Lováquia Rá, 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 Odila Zaza Zaza with another banger E quem nunca foi problemático Quer tirar a primeira pedra Olha o castelo que nós levantou Vários Judas querem ver minha queda O nego veio me falou Uma história tem dois lados da moeda E nesse mundo até Jesus chorou Só não pula do avião sem paraquedas Nós tá cortando de mil cilindrada E na garupa a gata turbinada Meu coração ainda bate sentido baixada Me consertei sem esquecer minha quebrada Sampa é o terror e os bicos são piada Sem deixar raço na minha caminhada Tô de rasante nessa revoada Visando ouro nessa canetada Quem tá na voz é o NK Pele preta afronto os 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Quem tá na voz é o NK Pele preta é fogo nos 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Sem tempo de chupassa me H E quem nunca foi problemático Quer tirar a primeira pedra Olha o castelo que nós levantou Vários Judas querem ver minha queda O nego veio e me falou Uma história tem dois lados da moeda E nesse mundo até Jesus chorou Só não pula do avião sem paraquedas Nós tá cortando de mil cilindrada E na garupa a gata turbinada Meu coração ainda bate sentido baixada Me consertei sem esquecer minha quebrada Sampa é o terror e os bicos são piada Sem deixar raço na minha caminhada Tô de rasante nessa revoada Visando ouro nessa canetada Quem tá na voz é o NK Pele preta afronto os 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Quem tá na voz é o NK Pele preta é fogo nos 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Sem tempo de chupassa me H Pode avisar pode avisar pode avisar Pode avisar que o bailão vai começar Tá agora hein Ó Ó É o funk da quebrada caralho Barulhando tudo Caralho tá de bandido hein cuzão Eu do meu jeito maloqueiro vou fazer na minha Tô pra falar tomei de assalto virei canetinha É que os bagui fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha já enrolei com assunto bom Pega a visão Nós de jacaré no pote patricinha rende memo Playboyzinho fica em choque Achou que era difícil que pra nós era impossível Então chupa seu arrombado sente o peso do menino E nós não para vou mandando marcha Entrando na curva bichona sem placa As caminhada nós toca meu bom Meu bom Já te falei pra deixar vim pra não brecar o resumo Se elas quer se envolver com os cria nós vai mais a fundo Manda descer salô também pode trazer champanhe Um brinde pros progressos amor eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente nós tá mais potente O pote do quebrado é mais pra fé Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas O financeiro faz sorriso resistir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui Essa praia tá modelo avaí Nós vem subindo vals na emissão de progredir Beat do hoje lá sonho de MC Mansão pra minha coroa pro meu filho usufruir Todo de Lacoste quase aposentado Dentro dessa pote quer no mínimo mil salário Gata de decote acha que tá fácil Pra sentar de prima pro pretosco milionário Boa salve tigre tô com trap love Traz a mira laser que o cachê tá caro Só vivendo wig Brota aí São Paulo Nós é o funk beat só voando alto E se pra eles nós virou um pesadelo Como de costume pra elas virei desejo Mas nem foi sempre assim no tempo que andava a pé Passava a rolé do gueto e me olhava com desprezo Hoje nós atracou diferente Os motor tá mais potente Baldão na mesa as bandes se derrete Fala até que nós tá mais pra frente Não tá como antigamente Mudou a picadilha e hoje é chefe Budi crocudilo break na face a Juliet A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir nós se perde Nós não tá no GPS Fumaçando de jet nós vai embrasar Budi crocudilo break na face a Juliet A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir nós se perde Nós não tá de GPS Fumaçando de jet nós vai embrasar Agora nós roleta capital de SP De jet com as bebês só bandida gostosa Pelas madrugada nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP De jet com as bebês só bandida gostosa Pelas madrugada nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas E é por isso que nós ronca mesmo Que eu já cansei do sofrimento E os invejosos eu só lamento Tão se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menor lá do morrão Hoje tão contando um vento Lá lá no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e 24k Mizuno, Soraya, me big clock, dá lá lá Se eu passar na blitz vão me parar Moleque novo dentro da gélia Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum 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 Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum 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 E se eu te falar, a breca não deixa vim vai E as morena do corbão de silicone LED Depois do cifrão te falar ficou fácil né Só escolher que eu tô aflige da presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideia de mil grau, muito puta pra pouco assunto Nós roletando toda capital O repertório tá normal, só os do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito nós já tava rico Deixa elas pensar que nós que explodimos cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito nós já tava rico Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugada nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugada nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Deixa ela forte, nós vai dar pinote É que o gordão da zona sul não tá contando mais com a sorte Tô bigode, acelera forte Tô de vinte e vinte e um Modelo vinte e dois é o design do meu nivus Ice com tabaco de chava com tesourinha Fumaça pro alto ouvindo o hit do Rodila Passei no anália pra buscar a partezinha Giro de malandro pela capital paulista Vou de jacaré no peito Mó cara de maloqueiro Se nós tromba a cavete Pros cana nós é suspiro Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora a carta pensa que é miragem Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora a carta pensa que é miragem Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pela madrugada nós vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pela madrugada nós vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Diretamente é... Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solto agora hein Ó, ó É o funk da quebrada carralho Barulhando tudo Rei do Zêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mandrake, mandrake na voz Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com assemelhança e muito amor Capricha na criação PSS duvidou Mas explica aí doutor Como cego enxergou Paralítico andou Isso é abra do senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Zé Rei do Zé Rei do Zé Rei do Zé Esse é o reino Zé Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com assemelhosa e muito amor Caprichando a criação Vê a ciência e duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou Isso é abra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça E dez mil cairão à direita E seis mil cairão ao teu lado Eu sou mais um favela do que venho do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhou no alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menosprezado por outra condição Foguete roca alto, recalca e fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Que prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Que prometeu, falou e vai dar DJ G DJ G DJ G Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muita elite deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vácuo se desmerecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda vidas Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem contar com Deus não precisa de sorte Vendo os fabelados ferrando as crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é, ele que me deu Ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tô se pra perto só tem a gente na gente Se te eu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai, da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono do mundo Confiante eu vou com muita fé no rei E muita humildade pra poder chegar Mas sorte que nunca eu sempre estarei E é daqueles brinco desacreditar Vocês lembram daquela última vez Que do meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se pergunta o que é que ele fez Pra poder tá sim, pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso Eu não sei dizer pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês quer tá junto mais do que cês seis Quis me atrasar mas voltarão de rap Nada cai do céu mas minha força ventila principalmente a fé Pois é, quando o barco virou pude ver que que tava na maré Só tinha eu mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama Esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória Ao contrário de uns que se diz meu irmão Na fé de joão eu fui com Deus Sei que as coisas fluem Pra onde criticavam te apunhar Basta acreditar a hora vai chegar Se chegar no topo olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada Seja consciente, bote Deus na frente Quantos não contou com Deus, tá na atividade Hoje é em cima da laje, lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dê valor a quem quer benefit pelo sonho da velha Vai ter barreiras, batalhas, muralhas Mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais Sem ser provisão, perigo Quantos diziam fechar, não sobrou no momento for preciso Deixe um recado, se apega e dê o seu verdadeiro amigo Então já fica pronta Meia noite vou te buscar É que de ponta a ponta, providência marula Mas não fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vende vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso Por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho Tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso Elegante, tô ligeiro Não saio desesperado Sei que elas gostam é de dinheiro Não basta o rosto bonito Tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer Passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer Passa e pra você sentar Então já fica pronta Meia noite vou te buscar É que de ponta a ponta, providência marula Mas não fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vende vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso Por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho Tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso Elegante, tô ligeiro Não saio desesperado Sei que elas gostam é de dinheiro Não basta o rosto bonito Tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer Passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer Passa e pra você sentar Então já fica pronta Meia noite vou te buscar É que de ponta a ponta Providência marula Passa e pra você sentar Vou na pé de Jó No caminho que eu trilhei só Batalhei de valor meu suor Pois não sou digno de dó Obrigado minha mãe por me instruir nesse mundo louco As suas orações é meu escudo valioso Me manteve de pé um neguinho Um ralé cabeça fraca Mas nunca precisei me jogar pra caminhada Agradeço a Deus pelo talento e a vitória O ditado é certo é dias de lutas e dias de glória Fé que vai dar certo Fé que vai dar certo Fé que vai dar certo Foca no progresso Tenha fé na 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 fé Batalhei de valor meu suor Pois não sou digno de dó Obrigado minha mãe por me instruir nesse mundo louco As suas orações é meu escudo valioso Me manteve de pé um beguinho ralé cabeça fraca Mas nunca precisei me jogar pra caminhada Agradeço a Deus pelo talento e a vitória O ditado é certo, é dia de lutas e dia de glória Pé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Pé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Pé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Pé que vai dar certo Fui fará cujo dela é meu escudo Pé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Pé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Uns amigo meu me desmereceu Me falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Eu vi quem tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava orando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormido eu pensei em desistir É, mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Pé na fé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem, gemi também, amém Pé na fé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem, gemi também, amém Pé na fé Pé na fé Pé na fé DJ Gm, DJ Gm, DJ Gm, DJ Gm Pô falar com Deus Ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Um amigo meu me desmereceu Me falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Ele que tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava rogando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe do seu futuro o que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormindo eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Pé na fé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega eu ver família bem Meus amigos bem gemem e também amém Pé na fé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega eu ver família bem Meus amigos bem gemem e também amém Pé na fé Pé na fé Que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Onça na bag e na club, soldado de fã Pras throws em branca de neve, tem crush de Amsterdã Mas nada me falta, man, sem go-ups a ninguém Na sede que os drake avançam, te cansa, ninguém detém Ninguém detém, foco no silêncio e no ronco da multistrada Ei, bebê, vem, você tá com os brabo da quebrada Busque te deixar toda molhada Vai ganhar Chanel, balance up, vai ter medo de voltar pra casa Viver nunca mais, manda o papo reto pros seus pais Que já tá ficando apaixonado Vou bater King, você te fere Conhece o Vogue, meu tom de pele Conhece o timbre, conhece o flow que dá nó Tá ficando cada vez melhor Mary Juan, gangue de van Combo de gol, de Claudete Show Mary Juan, gangue de van Combo de gol, de Claudete Show Malacaxique que chegou Virava de malucaxi aqui dentro da van Essa é mistério, os moleca é do papo reto E o que é pra fazer hoje não deixo pra amanhã Malacaxique que chegou Virava de malucaxi aqui dentro da van Essa é mistério, os moleca é do papo reto E o que é pra fazer hoje não deixo pra amanhã O preto mal hoje vai vir da sua cara Por jogar na minha cara o fato de ser diferente E de provar que acima de qualquer parada Dou o passo calculado e fecho no baixo da frente Hoje eu gastei o cachê do show Pega de van, gangue de van Combo de gol, de Claudete Show Ela é minha fã Segue no Instagram, tá junto com os maluqueiro Não tá pra pequeno, nem perde dinheiro Se joga sem medo com os moleque preto Pede foto e sacudei fone Clica, passa no number de telefone Troca, diz que quer ter meu sobrenome Ah tá, depois do sexo nós some Drama, drama Pra hoje o jovem negro tá nadando na grana Dia de choro e dia de glória Mas sempre uma tive a esperança Noites em claros, lutei, tirei o pé da lama Inveja não cansa Noite caiu, tô de jacaré A gangue do lado e o Nike no pé Seja num cônio ou seja num caster Nós tá bagunçando forte Noite caiu, tô de jacaré A gangue do lado e o Nike no pé Seja num cônio ou seja num caster Nós tá bagunçando forte É o ar Gangue de vá Combo de gol Gosto de show É o ar Gangue de vá Combo de gol Gosto de show Ela se pesca A ver minha back Muito avançada Pede pra bolar Sabe que tem show e pede pra colar Vem minha PT e pede pensar Caraca Eu gosto de você Na onda da bala E eu na mesma onda De lupa na cara O uso fluir no MD de madrugada Vem de dez em dez minutos Sobe balonzada Ai ai ai, morena sua bonita, hoje eu vou te levar pro borrão Te levar pro quarto do selo que veio a casa e minha cabeça tá girando mais rápido que o pião Ai ai, eu trouxe a bala que ela gosta, 80 vezes 80 da rosa Com ela é CVS prosa, é só tapa na bunda, soquinho, lasco Olha o tamanho grandão, olha o bundão, ai Olha o tamanho grandão, desse bundão, meu deus Olha o tamanho grandão, olha o bundão, ai Olha o tamanho grandão, desse bundão, meu deus R1, Gangue de van Copo de go, oh oh oh, road it show R1, Gangue de van, Copo de go, oh oh oh, road it show E ae, isso que sabe, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Calma, calma, sabe, tia que merece uma salva de palmas Tu quinta no café de pausa, este é a lingerie da prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol O fundo da Mercedes eu fiz de motel Tétão aberto e ver as estrelas do céu Não sou Papai Noel, mas se quiser te dou presente Então vem de Chanel, que é Luíva e Bubu ofende Sou camisa 10 e meu gramado é do verdinho Olha essa rosinha que brotar no meu jardim É tipo jatim, decola a posa e faz sumaça Não sou Airbnb, me alugue e quer ficar pousada Fala pras amigas que eu fiz gostoso Chamo na DM quando tem de novo Solicitação que nós recusa Trombinhos de M no rolê de Goiabusa Vou de bens ou de bens ou de bens Pai tá jovem, de nave nas nuvens Elas que sabem como eu enriquei De gelo no sol e esse pneu de trem Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Toquita, nunca pede pausa Mas que a lingerie da Prada é no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palma Toquita, nunca pede pausa Mas que a lingerie da Prada é no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Trinta K na MEC, GM na LEDOT Rambo no piúca, as cavala e as carenata Mas não vende de quilos, só vende de tonelada Rula na piscina, depois faz o NAPLE Nós da minha chuteira jogando Sonata 10 Batia o seu ponto G, deixa você molhadona Mato na sua cara, você de Guadu na cama O cara da bitch ama, não para, não para Terrível malvada, desce até ao chão Quica no carraba, pra rapaziada É, te faço um pique, se você rebola na track Três dias longe de casa, com as putas da internet Calma, calma, sabe que é que merece uma salva de palma Toquita, nunca pede pausa Mas que a lingerie da Prada é no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma, sabe que é que merece uma salva de palma Toquita, nunca pede pausa Mas que a lingerie da Prada é no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Um mago de fish, outro de croco Hoje tem de monte quem já teve pouco Vem que nós recusa, vou ficar chatão no rolezinho de raia-busa De Romeu na cara, várias leaders vai notar Ah, 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 ah Fuck game, cordão, Johnny, Tanner, Louise e Milton Vai tentar e não vai pegar, ah, ah, ah Arburando Mary Jane e essas baby quer me dar Calma, calma, sabe que é que merece uma salva de palma Toquita, nunca pede pausa Mas que a lingerie da Prada é no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma, sabe que é que merece uma salva de palma Toquita, nunca pede pausa Mas que a lingerie da Prada é no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol A bonde dos menor canalha que trampa, que joga na cara Ainda por cima espanca sua conta bancária Rolê de cavalo gringo faz geral me ver Virei assunto mesmo sem passar na sua TV E o som que toca nos falantes aos maloqueiros Ela se joga firme e bate um desespero Vem de família boa, nós pobre louco e guerreiro Nem pensa em balão, quer ver geral ficar maneiro Pois é, hoje saquei do penteado e do jacaré Mané, quem quer chegar no meu ombro e nem passou do pé Que é, que falou que malandragem não exige fé Donativa pro que deve é, na cabela em cima do que é Calma, calma, sabe que é que merece uma salva de palma Tô quem tá no café de pausa Pois que é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma, sabe que é que merece uma salva de palma Pois que é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol I obrigada pessoal, todo respeto T пам, ganta amei em lle de Quimtos Transpl infinito Shoulder eTTs Comissão